Nessa pequena cena, a Mei tinha esquecido novamente o seu óculos, e não estava enxergando nada de novo, mas para piorar essa situação, eles teriam aula de educação física, e jogariam queimada, foi então que o Komura até tentou ajudar ela, mas sem sucesso, pois na aula seguinte ela acabou dormindo no meio da aula, e ele teve que inventar uma grande desculpa, para o professor não dar uma verdadeira bronca nela. 踏んづけて壊しちゃって欠席したくないしこんなことで! 死活問題だよ! 小村くんに隠れてていい? はい。 Mieさんは熱心に教科書を見ているな… 体勢だと寝てるみたいに見える! Mieさん、言われてるから… 隠れて…小村くんに… 眼鏡を忘れてしんどいだろうに! 聞いてんのか、Mie! とりあえず、今は起こさないと! 先生、Mieさん、今日メガネ忘れちゃったそうで、近づかないと教科書見えないみたいなんです… ああ…